Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo. Pois é galera, o pessoal lá da Fraternidade X está numa resenha frenética, resenha sem limites. Nessa noite o Roniel e o Cabisbaixo decidiram fazer uma caminhada lá pelo condomínio Acapulco, onde fica a mansão. E decidiram tirar foto com o carro dos vizinhos. Então eles invadiram algumas casas ali, como que não quer nada, encostaram nos carros e começaram a tirar fotos. Bem perigoso né, perigoso algum vizinho sair lá e avisar o síndico que eles tomaram uma multa. Mas ficou bem engraçado, vou mostrar pra vocês. Pessoal, se inscreve no canal aí, já deixa seu like. Nós estamos soltando vídeos bacanas aí, muitas bombas estão vindo por aí, beleza? Então conto com vocês, tamo junto. E aí moleque, gente, acabamos de sair da casa ali, olha, todo mundo. Juntando o tempo todo que eu tô aqui, eu acho que dá mais de dois meses e eu nunca saí pro mercadinho aqui dentro de pé. Que otarice vamos fazer, velho. Já já eu mostro. Você não tem não, você tem coragem, mentira. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, olha. Ai, meu, 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 meu. Ai, meu, meu, meu. Devagar, velho. Ai, meu, meu, meu. Ai, meu, meu, meu. Acho que essa filhota é mãe. Oi. Ai, meu, meu, meu. Ai, meu, meu. Meu irmão, nós vamos andar é pouco ainda, hein, velho. Isso é doido, meu irmão. Vamos pra caralho. O quê? Que porra é essa? Gente, a gente tá aqui dentro do condomínio. Gente, só o carro importado, moto importada, tá ligado? Aí eu vou mandar um desafio agora. Qualquer carro importado que nós vê, cabuloso, pode estar dentro da garagem. E nós vai, cada um de nós, tirar uma foto no carro e nós vai soltar aqui. Já, já nós posta aí, velho. Molecão, já chamo um, oi. 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 Um evoquezão, né? Quem vai? Quem vai? Bora, mano. Quem vai? Vai logo. Vai, 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 vai. O bicho é resenheiro. E aí, foi? Olha, outra, outra. Não, a ideia é... Eita, evoquezão, uma vela, miséria. Vai, vai, vai. E aí, aí, aí? Olha lá, não é importado não, mas serve pra uma foto, velho. E aí, e aí, gago? É pro gago que vai ter uma foto. Vai, 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 vai. Vai, vai. E aí, outra, não é fora não, vou é dentro, viu? A gente escutou um azul ali e já saiu correndo, moinho. E... Aquele dentro da garagem, velho. Eita, caralho, e de nada. Nós dois. Nós dois. Eita, caralho, e escovou, velho. Vai, 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 vai. Vai, vai. Se eu vai, vai. Vai, 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 vai. Sim. 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 O cheiro. O cheiro vai dar. O cheiro vai dar. Vamos lá. Bom, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like aí e se inscreve no canal, beleza? Vai vir muito vídeo bom por aí. Tamo junto.